Para não ficar sem vídeo, fiz um compilado top de RP, fiz há quase 3 anos atrás, sei que muitos não viram ainda. Semana que vem volta, tudo ao normal, o monitor novo tá chegando. Vamos ver aqui atrás, peraí. Opa, tem uma escada aqui atrás também. Aqui também, olha pra trás aqui, ó. Em cima aqui também dá pra ver, ó. Ficando um mato aqui, ó. Cadê? Ó, aqui ó, olha pra frente. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dá pra subir aqui em cima, ó, Zeca, ó. Bagulho doido. É, mano, aqui é louco, mano. Aqui é filé, hein. Ó, da hora, vamos assaltar aqui. Demorou, aqui também dá pra subir, ó. Cada um fica em um ponto e já é, né. É, cada um fica do lado. Já apanha os carros de fuga já, pô. O helicóptero, ele tá muito desprotegido, velho. Hã? Os caras de helicóptero matam fácil. É, isso aí é verdade. Muito aberto, mano. Sim, não tem como proteger do... Do hélio. Mano, o único que vai ficar protegido é quem tá dentro da loja. Porque a gente te mata as faradas aí, se ferra. E o hélio já vem já, né. Vamos ver, mano. Ah, não, vamos... Vamos pensar, um pouco. Se o águia fosse mais tranquilo de derrubar, até dava, mano. Agora os caras falam que o águia nunca derrubar, não? Poxa, o pico massa ali, deixa eu ver se dá pra subir lá, velho. Vai ter que todo mundo focar no águia. Não, nós tem que focar no polícia da rua, mano. Mas e o águia vai meter... E outra, pior, mano. Eles têm vantagem, sabe por quê? Porque eles botam no mapa, mano. Não tem que estar atirando. Alguém tá de moto, precisa de uma moto, velho. Pra quê, velho? Vamos subir no local aqui. Pô, mano, só botou um mijão ali, já volto, peraí. Um mijão. Ah, sim, aqui é GG. Ó, o seguinte, mano. Preciso ter alguém pra ficar vigiando bem a porta da loja aqui, porque o... Minha visão tá ótima. A tonalidade dela... Helicóptero águia, eu acho, hein. É, NPC. Passar lá na cidade. É o águia. É o águia também. Tá chovendo pra vocês aí. Ele tá indo pra favela. Será que é esse morro grave? Que toda hora fica chovendo. Vai, caralho. Pode ir. Porra, esse águia vai foder nós, velho. Opa, esse é só aqui, mano. Já trouxe, só tava resolvendo ali as tretas lá. Demorou, vou iniciar, hein. Opa, opa, opa. Ih, caralho. Bicho, o águia vai vir pra cá já, velho. Pô, Deus, eu não tenho... Eu não tenho... Eu vou sentar o dedo nesse águia, velho. Não tenho cover de cima aqui, Alisson. Eu também não tenho muito não, cara. Pudeu, galera. Filha a cabeça, mano. Filha a cabeça. Ô, Zeca, tá rodando já, né. Igual transformou. Tá vindo pra cá, hein. Tá vindo pra cá, o águia, hein. Já tá praticamente em cima aqui, já. Aí, tá ali. Já vi ele, já vi ele, hein. É, eu também. A gente vai ter que se movimentar bastante aqui, Gabriel. Estilo PUBG, parceiro. Tá. Foda que eles estão muito de longe, hein. Tô vendo vocês, irmão. Sempre tenta sair da mira dele, velho. Foda que eu não sei se eles estão me vendo, eu tô vendo eles. Vamos lá, pessoal. Mano, não atira... Ó, eu fiquei sabendo que eles só atiram quando eles descem, há um tempo, tá ligado? Eles não conseguem atirar também de longe. É muito longe e não pega. Nem as balas deles e nem as nossas balas, velho. Tá ligado? Então a gente tem que ficar ligeiro, mano. Que a hora que ele descer, tem que sentar a bala, velho. Pode crer. Por exemplo, dessa altura, ele não vai atirar, velho. Ele só tá ganhando a fita. É o que eu acredito, né. É o que eu penso. É, não... Peraí, ele já desceu aí agora. Ó, ó, ó. Que isso? Ó. Que isso? Mas ele quer cair, velho. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, atira, atira. Agora é hora de atirar, viado. Aceita a bala, aceita a bala. Tá acertando bala. Ó, o águia, se der. Derrubei o águia, derrubei o águia. Não, não, derrubou não, derrubou não. Que pariu, moleque. Saiu não, caiu não, caiu não. Cadê a polícia? Alguém viu a polícia? Calma aí, calma aí. Não gasta bala tudo no águia, não, mano. Cuidado, cuidado que ele vai vir aqui. Não, mas fodeu, velho. Ó, o águia, o águia tá aí fumaçando, tá fumaçando. Não posso gastar muita bala, mano. Não gasta muita bala, não. Não, não gasta muita bala, não. Reserva pro cara. Ó, o águia correu, o águia correu. Tá correndo. Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Ô, Zeca, dá conta da viatura ali, faz onde? Eu preciso ver a viatura, não tô vendo. O águia correu, velho, o águia correu. Eles estouram meu autocarro, me jogaram lá pra baixo. Eu não vejo viatura, hein. Jogaram lá pra baixo, eu tô correndo aqui, tô correndo aqui. 470 segundos ainda, mano. Tá, fica aí, eu tô tentando achar, ó. Ah, os caras vão trocar o águia, mano. Aí é pá, hein. Os caras vão trocar o águia, não. A viatura já tá aqui já, a viatura já tá aqui já, ó. Cadê, cadê, velho? Eu não tô vendo. Preciso falar aqui, mas tem que falar em que lugar, cara, a viatura. Aonde, filho? Tô atirando em mim aqui, tô atirando em mim aqui ainda. Eles tão por cima também, os polícia? Tão, tão. Não, tem uns PM ali em cima, ali, Rasta. É PM, atira, tira. Pô, mas tem que falar, cara, aonde? É PM, pode tirar por cima. Quem que tá perto da loja, quem que tá perto da loja? Tô dando tiro lá em cima, lá. Levei dois, levei dois, mano. Não tem, não sei, não sei. Pode meter bala. Pode meter bala. Era polícia civil, Rasta, que ele tá. Helicóptero, né? Opa, tem cara ali em cima, quem que tá dando tiro aí? Caralho, mano. Você caiu, Rasta. Não, mano. Quem que tava do lado ali, do lado? O que que tava do lado da lojinha? Eu não sei, eu acho que era civil. Ó a barca, ó a barca, ó a barca. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Por que você pegar as armas aqui, pra vocês não perderem ela? Estou ali? Porra, mano. Aperta o F9 e coloca a... Já caiu, já caiu. Ah, caiu também, caiu. Uma hora depois. Dá pra ver o Tonho, nossa. 50 metros de distância. O que que é? Dá pra ativar 50 metros. Parece que você tem uma banana verde. E aí, mano, vocês vão assaltar o bagulho ou não vai? Aham, tô aqui, mano. Eu tô, arrasta aí. Então vai, inicia, inicia, inicia esse bagulho, mano. Vambora. Quer roubar doidão? Porra, né? Ixi, a viatura, a viatura. A polícia aí já arrasta. Ah, mano. Tá todas aí, todas aí, véi. Os caras tão aí dentro, véi. Já morreu, já morreu, já era. Não. Quem morreu, quem morreu? Eu já matei um polícia, já. Senta a bala aí, mano. Senta a bala aí, mano. Eu tô sentando a bala. Ah, mano, o águia, cara, esses caras é muito cuzão, véi. Relaxa, foda-se, 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 foda-se. Cadê o águia? Não tem águia aqui não, véi. Tem, tá, não tem. Tem algum polícia dentro da lojinha? Tem um polícia dentro da lojinha, eu acho. Eu acho que eu vi um entrando, cara. Tem um entrando, eu vi um entrando, véi. Borrassa, ele tá aí dentro, ele tá aí dentro, verme. Aí, ele tá ali, tá aí. Tá alguém atirando em mim, véi. Ah, cara, os balas, mano. Nossa, que burro. Que burro, velho. Que deu, véi. Você não pode sair do cover, não, cara. Os caras estão tentando matar nós. Relaxa, 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 relaxa. Meu Deus, os caras vão me matar, mano. Como que esse cara subiu aqui, véi? Ah. Para, mano. Para, perdi 3 mil, mano. Perdi minha carabina. Relaxa, velho. Isso importa com o dinheiro, mano. Relaxa, ô. Ah, velho, como que esses caras vieram aqui? Só dá risada, mano. Relaxa, velho. Olha os caras metendo bala ali no fogo, velho. Ah, mano. Pior que não, véi. Que dito. Eu vou deslogar, já vou deslogar logo. Pera aí. Eu tô matando eles aqui em cima, véi. Eles tão subindo. Tem mais bala ali embaixo. Vai roubar a lojinha, hein? Não quero saber de polícia aqui não, hein, mano. Eu posso negociar. Eu tô fudido. Tem polícia aí dentro, raça? Tem polícia aí? Deve ter. Se tiver polícia aqui na área, a gente pode ir negociar. Senão vai ter ferido. Não, eu perdi minha carabina, não perdi? Perdeu, velho. Ah, parceiro, o bagulho é o seguinte, véi. Aqui a mira é afiada. Passa pra mim, passa pra mim, ô, Bob. Passa pra mim. Ah, mano, eu saí do servidor, véi. Passa pra você também. Meu Deus do céu, véi. Nossa, pra você também. Pior, véi. Que favorei, mano. E agora? Passa. A gente faz dinheiro. Mas agora eu não tenho mais arma pra ajudar vocês, mano. Eu vou pegar dos caras que morreram aí, Tonhão. Eu tô com 23, cara. 23 balas. Eu tô fudido pra caralho. Nossa, pera aí. Eu tô pegando a arma deles aqui também. Então, eu tô pegando a arma deles aqui também. É a polícia? Morri, 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 morri. Polícia? Não, véi. Calma, 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 que eu tô vendo ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Porra, fica dando sapente, filho, mano. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Se fudeu. Trachoso, meu pai me rebote, véi. Tinha um cara aí só, cara. Ele tava aí dentro, filho da mãe. Falei que ia perder. Nossa, porra, do NPC me matou. Ah, véi. Eu falo, sim, mano. Esse lugar é o pior que tem, na moral, véi. O NPC matou geral. Tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar esperando os caras invadirem. Aí, quando eles tomarem, a gente vai tentar tomar deles. Ah, pode crer. Cada hora. Estratégia, porra. Tranca a moto hoje, tô vendo. Tem outras casas ainda. Dá pra gente ficar lá do bar, tá ligado? Daquele barzinho mais pro lado. Mas aqui já tá uma vista boa. Aqui a gente tem um só dos carros que vai passar aqui. Aqui tá uma vista boa, porra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui onde eu tô. Eu consigo pegar uma vista melhor, se quiser. Tipo, a gente vai ter vistas do bar e dessa ruazinha aqui. É, eu acho que o tiroteio vai dar mais no bar, né, véi? Sim, vem cá, então. Sai de ali. É mais fácil deixar a moto aqui pra distração. É, pode deixar aí. Tá trancada mesmo. É, porra. Fica igual bosta. E aqui agora? Ah, aqui tem uma visão boa, porra. Ae, tem uns carros lá embaixo, ó. Já? Ah, tem um carro parado lá, um branco. Cadê? Tinha passado, ele tá estaminho nisso da favela. Olha o NPC ali, ó. Ah, não, não, o NPC não, é ele. Será que aqui vai dar? Aqui não tá muito baixo, não? Caralho, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Corre, 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 corre. Ah, porra. Ah, tá ali embaixo, mano. Ele te viu? Não, ele tá pulando, pulando pro lado pro outro. Tá tentando subir alguma coisa. Caralho, eu vou vazar daqui, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Vem aqui na moto aqui. Rapaz, isso vai dar uma merda, eu vou sair daqui, velho. Opa. Eita, sai daí, você vai morrer, esse cara tá morrendo fazendo isso aí. Ele tava nadando. Caralho, é esse, velho? Tem água ali, a caixa d'água? Não sei, mas tem umas casas bugadas. Aqui, aqui agora, quem vai dar esse pulo? Aqui, 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 aqui. Ah, velho, acho que eu já cheguei a subir em uma laje dessas, velho. Ali, ó, acho que ali dá, hein. Aí, dava subir nessa aqui mesmo, hein. Aqui, aqui. Essa aí, ó. Aqui, calma aí. É, sobe aí. E sobe no telhado. Tem uns caras, tem uns caras ali arrumados ali no morro ali na frente. Dá pra matar todo mundo. Mata todo mundo, velho. Vamos, calma aí, calma aí, eu não tô vendo ninguém, cara. Vem cá, vem cá, aqui, onde eu tô. Tá vendo onde eu tô aqui? Tá vendo, tá vendo. Dá pra ver os três d'áli, ó. Tá vendo? Calma aí, calma aí. E aí, vai querer tomar. Tô, tô vendo um. Ai, tem mais dois ali. Olha lá, Leandro, vai pro lado do outro. A gente tem que ter visão dos três. Ah, pode crer, eu tô vendo só um, só. Os três, os três tão ali. Tem um, acho que veneno droga, cara. Parece que tem um veneno droga. Sim. Ele tá fazendo... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vocês começam a vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. Eita, porra, parece que a gente sabe que a gente tá aqui, velho. Mas vai ficar doido. Ó, o cara tá meio... Tá esperto, ele, tá esperto. Mas acho que ele não viu, não. Tem como a gente pular nesse telhado aqui e matar ali? Vai querer? Mas um ruim é que a gente não tem... Mas a gente tem que ver todos, né, senão os outros vão se esconder. E tem alguém olhando pra cá, mas tem alguém olhando pra cá. Aparentemente não. Hum, parece que não. Sumiram ali. Não tô vendo ninguém. Cuidado, cuidado. Vem, 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 me sai. Uh, calma, 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 calma. Que um apareceu, mas saiu de novo. Tô aqui parado, calma. O cara pulou. Tá apontando ela pra quem? Acho que ele viu, hein. Ih, acho que ele viu, hein. Tá apontando ela pra cima. Vou atirar. Tão correndo aqui, tão correndo aqui. Tão correndo aqui. Tão correndo aqui. Calma aí. Eu tenho visão de um. Tenho visão de um. Pegou a moto. Matar? Matar os caras? Pra querer, eu tenho visão de tudo aqui. Matei um, matei um. Boa, boa, boa. Deixou um. Dois só, hein. O cara me viu aqui, o cara me viu aqui. Tô ligado, tô ligado aí. Ele me viu. Tem um lá na droga. Tem um lá na droga, agachado. Tem um aí na droga. Tem um na sua direita aí, ó. Na sua direita aí, boa. Eu matei um na droga ali. Eu não sei se ele tá vendendo droga ou se é um bandido ali na moto. Aonde, na moto? É, atrás, você tá vendo uma muretinha ali atrás da moto? Tem um ali. Não, ele matou. Ele matou um lá. Matou. Você matou aquele cara ali da perto da moto? Eu matei não. Mas você não meteu um bala ali no cara? Eu matei um cara que tava ali na muretinha ali. É, na cercada. Na cercadinha ali. Ah, então. Foi ele mesmo. Mas tinha três caras que você matou com os três. Eu acho que foi, foi os três. Só tem um lá embaixo que tava vendendo droga. Sim, eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui, eu tô por trás dela. Beleza. Aí, cheguei, cheguei. É por aqui que a gente tá aqui. Calma. E a polícia, é polícia? É Samu, eu acho. Eles devem ter chamado Samu. Pô, mas eles morrem a nova vida, né? Não pode ir. Sim, mora, né? Beleza. Chegaram por trás aqui. Tem um cara aqui, tem cara aqui. Manda ele colocar a mão pra cima. Cadê, cadê? Morri, morri, morri. Vem cá, morreu também. Ele morreu, morreu. Morreu? Ih, cara, isso é polícia também. Vem pra cá, vem pra cá. Vocês, vem pra cá, vem pra cá. Já matou todo mundo, é nossa. Só manda o Samu me reviver. O negócio é que a polícia tá junto, cara. Tá nada. Eu tô ouvindo duas sirene. Aí, tá sim, tá sim. A polícia tá aqui? Eu tô ouvindo duas sirene. Se a polícia aparecer, você só mete bala. Não sobe. Ixi, não sobe, rapaz. Gostinho. Vão morrendo. Vão por aqui, vão por aqui, vão por aqui. Ah, não é por aqui que a gente passou, não. Fui por onde? Ah, efe. Agora sim, a gente tomou o morro nessa porra. Pô, é a polícia sim, mano. Eu tava achando que é a polícia que tá aqui, velho. Tá vendo o E87 aqui na... Não, não. A gente tá longe daí. Olha lá, tem um... Lá, lá, lá. Tem um cara na moto. Ih, tem um cara na moto lá, velho. Como que é? Não mata, não mata, peraí. Ah, tá. Pelo cantinho aqui do bico. Você tá indo por baixo ou por cima? Eu tô indo por baixo aqui, pela rua mesmo. Então, vamos lá. Se eles matarem a gente, a gente fala pro xodão. Se a polícia tá vindo, sempre o dedo. Entendeu, tá ligado? Ah, lá. Reviveu vocês, xodão? Eu morro é de vocês agora aí, tá? Aê, meu irmão. Vocês podem descer. Tá ligado, é? Quando tu terminar de vender aí, ó, você vem falar comigo, hein? Eu falei pra ele quando eu terminar de vender aí, pra ele vir falar comigo. Aê, é nada. Vou ter que sair, vou ter que sair do muro. Sério? Ah, é, você tem que sair, Max. Ah, é, pode crer. Caralho, essa foi massa aí. Ah, tá nadando aí. Ah, irmão. Aí, ó. O negócio vai ficar de graça, não. Você tá ligado que 10% do que você pega aí, você tem que ir pra repassar pro morro, né? A inflação tá alta aqui. A inflação tá alta aqui. O gato comeu a sua língua, rapaz? Fala alguma coisa aí, rapaz. O teu cachorro morreu. Coitado, cachorro. Caralho, mentira aí. Acho que o sujeito aí é... Ô, meu irmão. Fala alguma coisa aí, rapaz. 10 minutos agora pra voltar. E pode ter operação da polícia. Então, beleza, beleza. Escondi de vocês. O fato é que agora a polícia pode vir pegar nós, né? Acho que esse 71 é o cara que falou que tá sem mic. É, ele tá sem mic, ele falou. Ele falou que pode mandar o papo, que ele vai responder no bate-papo. E aí, 30. Vendeu a parada, é? Eu tenho aqui. Ô, pode não. Vem aqui. Os caras são burros. O burro que é mais difícil, hein, tomado. Os caras deixam tomar fácil. Desce aí, rapaz. Os caras estavam abaixando a guarda, né? Sim, tu viu? A gente lá de cima, os caras tudo lá na frente da caudinha. Passa o dinheiro aí, meu. Mil pila, mil pila. Ah, não pela hora. Eles não viram, não. Puta, que pariu, sério? Puta, eu tô com muita fome em stage. Ô, bicho imburo, vai. Você vê isso. O cara foi naquele bug, negócio de nadar e morreu. O cara foi naquele bug. Tu me viu? No 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho